Atenção, passando pela BR-232 em Custódia, visita o Restaurante do Orlando, o melhor da cidade. Aqui a diferença está na qualidade das refeições, café da manhã, almoço e janta. Comer de excelente qualidade, ótimo atendimento, ambiente agradável. Aqui você se sente em casa. Venha para o Restaurante do Orlando, você vai gostar. Avenida Gerson Gonçalves de Lima, 885A, BR-232, Custódia Pernambuco. Deliver, contato 879-9801-8933.